Pomponchinho com essa linda mamãe Tosou essa semana Mas tá um pomponchinho? Tá um pompom ainda? Por quê? Tosou? Tosou o pomponchinho Ela tava desse jeito, com esse pelão aqui E depois da tosa ficou desse jeito Um pomponchinho pequenininho Esse é o pelo, com tosa Aí tem gente que pergunta, isso é tosa? Nesse calor deixa o bicho com tanto pelo É pra ficar bonito? Lógico que não Vamos entender o pelo do Spitz Vem cá, pomponchinho Tá com preguiça e com sono? Não precisa de ser modelo, pomponchinho, vai lá O Spitz, apesar do nome Spitz alemão E algumas pessoas também chamarem de Lulu da Pomerânia Não é da Alemanha nem da Pomerânia É uma raça nórdica E eles tem duas camadas de pelo Uma que é chamada subpelo E a outra pelo Existem outras raças que também tem duas camadas de pelo Mas o Spitz tem o pelo longo Depois dessa primeira camada E essa camada Ela serve pra várias coisas Desde ser um isolante térmico Tudo bem que pampanchinho Vive com calor Por isso que ela pode ficar no chão Mas é uma característica da Valentina Se ela não tivesse Essa segunda camada Primeira, aliás, camada de pelo Ela sofreria muito mais Não ia nem aguentar viver em um país tropical igual o nosso Mas o que acontece se tosar mais baixo? Isso aqui é um Spitz com... Aí eu não sei falar, cada um fala de um jeito Se é alopecia ou alopexia Veterinários me ajudem a falar certo Onde o corte atinge a primeira camada O pelo pode não crescer nunca mais E aí não é só uma questão estética Pode dar problemas de pele E a alopecia Alopecia, alopexia, sei lá Ela pode fazer com que o pelo demore meses pra crescer Ou nunca mais crescer E se o seu Spitz tem alguma tendência Tem algum problema de pele e tudo Isso vai aumentar Então é uma coisa não só estética de não crescer pelo É uma coisa perigosa Por que eu tô trazendo isso também? Porque muita gente sonha em ter um cachorrinho assim Acha a coisa mais linda Aí descobre que é o Spitz Aí compra, aí quer, tem lugar que faz Mas isso é primeira camada de pelo Pra dar alopecia é muito fácil Que aí é onde eu falo da questão de estética Se você tem um bicho O que você acha que tem que ser bonito Pra parecer não tenha nada Pra mim todo bicho é bonito E se você liga muito pra isso Não tenha bicho Isso geralmente acontece com tosa com máquina Spitz tem que ser tosado com tesoura E com profissionais que sabem fazer É algo específico Agora, se o Spitz passou por alguma cirurgia Alguma coisa que teve que raspar Por questão veterinária Aí é lógico Você vai ter um tratamento E pode ser que dê ou não É isso Cuide dos bichinhos Dispondo Tchau, tchau.